O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou em Belo Horizonte nesta quinta-feira, dia 27 de junho, para cumprir uma série de agendas em Minas Gerais. Recebido pelo prefeito Fuad Nomã no aeroporto da Pampulha, Lula chegou acompanhado de ministros para uma visita de dois dias ao Estado. O primeiro compromisso do presidente será em contagem na região metropolitana, ainda nesta quinta-feira. Na sexta-feira, dia 28, Lula participa de um evento em Belo Horizonte antes de seguir para Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. Esta é a quarta visita de Lula à Minas Gerais em 2024. Em fevereiro, Lula e Fuad celebraram repasse de R$ 65 milhões pelo governo federal para as obras do anel rodoviário através do PAC. Além disso, parte do antigo aeroporto Carlos Prates foi concedido para a construção de escolas, um centro de saúde e uma UPA. Na última sexta-feira, dia 25 de junho, foram assinados os termos de concessão de três áreas do antigo aeroporto para o município. Inscreva-se em nosso canal no YouTube e siga a gente nas redes sociais. Inscreva-se em nosso canal no YouTube e siga a gente nas redes sociais.